Elivaldo Barbosa, Joel Rodrigues, candidato ao Senado nessas eleições de 2022, tem frequentado a região de Picos e realizado algumas conversas interessantes que podem ser muito importantes nesse momento. Ele tem consciência que a eleição não é das mais fáceis, essa disputa pela vaga piauiense no Senado Federal, na ágil lá. E Joel Rodrigues agora, ele tem um olhar especial para o partido ao qual ele é filiado. Lá em Picos, ele foi estreitar relações com um grupo liderado pelo prefeito Gil Paraibano, que tem um filho, Aldo Gil, que é candidato a deputado estadual, e tem uma sobrinha, a ex-deputada Belém Medeiros, que é a segunda suplente de Joel Rodrigues. Esse encontro foi registrado pela TV Cidade Verde de Picos. Veja a matéria. Após cumprir a agenda na região de Picos, o candidato ao Senado Federal, Joel Rodrigues, se reuniu com o candidato a deputado estadual, Aldo Gil, vereadores e lideranças políticas de Picos e região. Olha, nós temos a grande missão de reconstruir o Piauí. Essa reconstrução, ela tem que passar por Picos. Infelizmente, nós estamos testemunhando o descaso de um governo de 20 anos, que tem um hospital Justino Luz, foi feita aí a doação de um terreno para que Mediado pudesse construir. Isso lá em 2008, começou em 2010. São 12 anos de obra que, em cada eleição, se diz que vai terminar. E, de repente, quem mora em Picos pode imaginar que esse seja um problema de Picos. É de Parnaíba, é de Floriana, é de Correntes, de todo o território. A ex-deputada estadual Belém Medeiros também esteve presente e falou sobre o convite que recebeu para compor a segunda suplência do pré-candidato ao Senado Federal. O Florianense Joel Rodrigues. Eu me sinto muito honrada, né, ao ter recebido o convite do senador Ciro Nogueira para integrar a chapa majoritária ao lado do Joel Rodrigues, ele candidato a senador e eu como sua segunda suplente. Para nós é realmente uma alegria muito grande por entender que se torna mais fácil estar perto de alguém que pode trazer soluções dos problemas que nós enfrentamos na nossa cidade. É um ganho de forças, Elivaldo. É a movimentação, Nágila, natural na política da campanha, um discurso absolutamente normal para um candidato de oposição ao governo do Estado. Joel Rodrigues, como disse, ele investe exatamente na mobilização das bases aliadas, sobretudo no interior do Estado, onde se concentra a maior força política dos progressistas. E por falar em progressistas, Nágila, em São Raimundo Donato, também no semiárido, a prefeita Carmelita Castro perdeu o comando do partido. Hoje ela está sem filiação partidária e o progressistas passou exatamente para o grupo adversário, o principal grupo adversário da prefeita, que é o grupo liderado pelo ex-prefeito Avelar Ferreira. E como fica a situação da prefeita Carmelita Castro, que até bem pouco tempo era a principal líder do progressistas da região, está fora do partido. Tem uma irmã, a deputada Margarete Coelho, que é do progressistas, candidata à reeleição, mas tem um esposo, o deputado Hélio Isaías, que hoje é filiado ao PT. Ontem, a deputada, aliás, a prefeita Carmelita Castro, explicou como fica a posição política dela em relação a esse aspecto familiar e mais, porque segue o esposo e a base governista na eleição majoritária, liderada por Rafael Fonteles e Wellington Dias. Atribuo muito isso à educação que recebi da minha mãe. Nós, em casa, sabemos lidar. Qualquer situação a gente consegue lidar com toda tranquilidade, com todo respeito. E não, na política não seria diferente. Então, nós estamos tratando isso. Estou, fui do progressistas, hoje estou sem partido, me desfiliei e acompanho o grupo do governador Wellington Dias, do nosso candidato Rafael, meu esposo, deputado Hélio Isaías e a minha querida irmã, mãe, Margarete Coelho, que está e continua sempre, sempre foi progressistas. Eu sempre digo que hoje, eu acho que a filiação mais antiga do progressista no Piauí é de Margarete. Então, ela é uma progressista de raiz, ela é uma progressista de alma e coração. Então, Margarete, ela não saiu de lugar nenhum. Ela continua onde ela sempre esteve e eu também continuo onde sempre esteve, ao lado do Hélio e ao lado do governador Wellington Dias, que foi onde nós começamos politicamente. Devo e agradeço sempre a estadia que estive no Partido Progressista. Então, assim, tenho um carinho especial a todos. Ao senador Ciro Nogueira, tenho um carinho especial. Ele foi, assim, um parceiro enorme em São Raimundo Nonato. Foi, não, é, continua sendo. Então, isso é o que a gente aprendeu em casa, é lidar com as diferenças e lidar com muito respeito e com muita maestria. Um nome forte na região? Ah, sim, uma liderança importante. Já está no segundo mandato, foi eleita, reeleita, comanda um grupo político muito forte, que fez a opção. Ela postergou o máximo que pôde, porque ela apostava, Nájela, na continuidade dessa parceria política iniciada lá em 2014, envolvendo o Progressistas e o PT. Ciro Nogueira, Wellington Dias, apostava muito na retomada dessa aliança. Não foi possível, ela não teve como, ela teve que se posicionar. E a posição dela foi exatamente de seguir na base governista, ao lado de Wellington Dias, e agora de Rafael Fonteles, na eleição para o governo do Estado. Essa é a posição do grupo político liderado por Carmelita Castro e pelo deputado estadual Hélio Isaías. Claro, respeitando e apoiando, no caso, o projeto de reeleição da irmã, que segue no Progressistas, a deputada Margarete Coelho. Ele, Valdo Barbosa, e você, telespectador. Dia 16 de agosto, ao meio-dia, a TV Cidade Verde apresenta o primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado. Momento importante para avaliar as propostas que definirão o futuro do Piauí. Veja o BT. 16 de agosto, ao meio-dia, a TV Cidade Verde realiza o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado. Momento importante para a democracia e para você conhecer as propostas que vão definir o futuro do Piauí. Debate Cidade Verde. 16 de agosto, ao meio-dia, imperdível. Eleições 2022, na Cidade Verde. Você vai poder acompanhar ao vivo em todas as plataformas do grupo Cidade Verde. TV Cidade Verde, TV Cidade Verde de Picos, Rádio Cidade Verde, Rádio CV+, cidadeverde.com, CV Play e no perfil da Cidade Verde no YouTube. Sim, onde você estiver vai poder ficar conectado. Ao vivo, ao primeiro confronto de ideias com os candidatos ao governo. Participe usando a hashtag DebateCV. Será na próxima semana, no feriado do aniversário de Teresina, dia 16 de agosto, ao meio-dia, imperdível. Eleições 2022 é na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Para essa data, então, do debate, Alivaldo, estamos há oito dias? Há uma semana. Há uma semana. Há uma semana, na próxima terça-feira, o clima, Nájela, é de contagem regressiva. Estamos há poucos dias do primeiro, importantíssimo, quem sabe até decisivo debate nessa campanha eleitoral. É a arrancada da campanha, o primeiro dia oficial de campanha permitido pela legislação e abrindo a campanha como presente para os nossos telespectadores, o nosso grande público que acompanha todo o grupo de mídia Cidade Verde, aqui, a TV Cidade Verde, de acompanhar, a partir de meio-dia, o primeiro debate da campanha eleitoral deste ano, o debate Cidade Verde. Alivaldo Barbosa, muito obrigada. Você volta agora para a Rádio Cidade Verde. Volto sim, para o Acorda Piauí, lá com a Glenda e o Joelson. Daqui a pouquinho, você confere também a energética, Nájela Fernandes, do CV+, na CV+, na Rádio CV+. Obrigada, Alivaldo. Ótimo dia. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Nájela.